Vários apoiadores caratinguenses do presidente Jair Bolsonaro, PL, se manifestaram em frente ao tiro de guerra em Caratinga para contestar o resultado das eleições que deram a vitória ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A condução do processo eleitoral pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que teria favorecido a Lula, foi o foco dos protestos. Com cartazes e faixas, os manifestantes gritavam que autorizavam uma intervenção federal e que a bandeira do Brasil jamais seria vermelha. A nossa bandeira jamais será vermelha. Intervenção federal! Intervenção federal! Intervenção federal! Primeiro porque a nossa Constituição Federal fala que todo poder emana do povo. E nós vimos um processo eleitoral injusto, fraudulento e nós temos visto nos últimos anos um imperador se levantando no Brasil de forma antidemocrática. Nos acusam de sermos antidemocráticos, mas nós não aceitamos a imposição de uma pessoa com uma canetada soltar um bandido condenado em 32 processos, candidatar a presidente, ser defendido por esse mesmo tribunal e nós não podemos como cidadão brasileiro, democraticamente, pois nós não estamos fazendo nenhuma balbúrdia, não estamos, você está aqui há muito tempo já, não tem nada de errado, estamos aqui de forma cívica, de forma democrática, lutando por um direito que é nosso, constitucional, de liberdade de expressão, pois muitos canais de imprensa nacional foram proibidos de falar, proibidos de se expressar. Nós estamos aqui defendendo a liberdade de expressão, independente se a pessoa defende ou é contra esse ou aquele. Nós não estamos aqui por um partido político, não estamos aqui, não estamos por princípios morais, por princípios cristãos, por princípios éticos, para defender os nossos filhos da ameaça do comunismo e do autoritarismo que pode acabar com a liberdade do nosso povo brasileiro. Estamos de forma democrática. Eu estou aqui como povo, como cidadão, isso aqui é uma manifestação pacífica, prevista na Constituição, chama-se resistência civil e nós aqui queremos que o poder público intervenha, o poder público não é pessoa do Exército, que tome as providências, que sejam apuradas essas urnas, que o relatório do Exército seja demonstrado à nação. Nós precisamos de uma resposta por parte das Forças Armadas com relação à apuração do processo eleitoral. Nós estamos aqui manifestando pacificamente em prol do povo brasileiro. Quem não veio, que venha para participar conosco desse movimento, porque do sofá ninguém muda nada. E isso aqui é uma manifestação prevista na Constituição, porque o poder emana do povo. Manifestação pacífica será sempre bem-vinda. Então nós estamos aqui manifestando a nossa insatisfação com relação ao processo eleitoral. O que chamou a atenção no protesto foi a presença de Dona Maria Nazaré de 85 anos, apesar da chuva. Lutar pelo Brasil, lutar pelo Brasil, lutar pelo Brasil. Eu estou com 85 anos, nunca tinha visto uma eleição desse jeito. Essa foi a primeira, descontrolada desse jeito. Então nós temos que lutar pelo Brasil, porque o Brasil é nosso. O Brasil é nosso. Não foi limpa. Não foi limpa. Não foi limpa. Por isso que eu estou lutando pelo Brasil. Porque o Brasil é nosso. O Brasil é nosso. Apesar da decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, que determinou a liberação das estradas, com a retirada dos bloqueios de caminhões, os protestos contra a condução do processo eleitoral nas eleições presidenciais 2022, continuam simultaneamente por todo o Brasil. O Brasil pede socorro! O Brasil pede socorro! O Brasil pede socorro! O Brasil pede socorro!